Bom dia, bom dia pessoal! Hoje é domingo, são 9 da manhã, eu estou a trabalhar no carro e hoje nós vamos pintar as paredes do apartamento. Mas primeiro ainda vamos comprar algumas tintas e os pinceis. Bem, chegamos ao apartamento, agora nós vamos pintar as paredes daqui. Mas primeiro, trocar-te roupa. Bem pessoal, a primeira parede já está, vamos deixar de secar. Depois tenho de arranjar uma forma de tirar isto ou repintar. Isto aqui não são falhas, é mesmo um isolamento, depois temos de tirar a fita. Agora nós vamos aqui comer o nosso Big Mac, do modo da nossa obviamente, e vamos começar a pintar as paredes todas de branco. Porque quando fizeram este apartamento aqui, quando demolimos esta parede aqui, basicamente ficou tudo estragado. Então tem assim muitas manchas na parede e nós vamos passar um branco novo em tudo. Ainda sobrou muita tinta. Agora vamos ver se aqui vai ser preciso uma segunda de mão ou não. Mas a princípio não vai ser preciso. Não sei se vocês conseguem ver na câmera, mas ficou bastante boa para a primeira de mão. Ainda falta secar para vermos se vai ficar mesmo bom. Vem trocar roupa outra vez e voltar a pintar. E acabou a bateria. Vamos ver se temos a segunda bateria suficiente para pintar esta casa aqui, porque aqui ainda não temos eletricidade. Hoje tenho de corrigir aqui esta coisa e uns pedacinhos aqui de cima. Mas aqui ó, já está quase. Olha, está ali um bocadinho branco. Isto aqui vai ser uma das primeiras coisas que eu vou trocar. Mas vou ter que me andar feita sob medida porque não vai ser fácil achar. E as portas igual. Mas isso fica para depois, para já não é prioridade. Ainda temos de acabar. Agora nós temos para que o chão venha. E vamos colocar o chão aqui nos quartos. A casa de banho vai ser a última coisa a se fazer porque está muito ruim. E eu também já estive a fazer as marcações aqui. A cama vai ser daqui, aqui, pois tem este espaço livre aqui. E aqui começa a roupa a ir até esta fita aqui, vem e vai até a colar. Este aqui era eu quando era bebê. Gordo. Ou era aquela coisa gorda ali. Agora estou assim ó, magro. Hoje está um dia de sol. Este touro aqui eu comprei em Espanha. Estão a ver esta planta aqui? Achei que é uma planta falsa. Eu vou usá-la para esconder uma coisa que eu não gosto. Aquela coisa ali de vidro. Eu odeio aquilo. Não sei porquê, mas nem sei porquê colocam isso nas casas. Eu vou colocar de uma planta a esconder. E acho que aquela planta ali não é tão grande assim. Se calhar vou ter que arranjar outra. Bem, talvez, basicamente isso foi a pintura. Com muita ajuda aqui para nós pintarmos isto tudo mais rápido. Onde eu estou a morar agora não tem rede móvel. Vamos ver se aqui a rede móvel funciona minimamente bem. Não tem 4G ou pelo menos o 4G não está a funcionar. Por isso, até que não é mau. Em casa eu tenho 0.5 MB de upload. Por isso, aqui, até que não está muito ruim. Bem, nós vamos embora agora. E por aí já está. Voltar a casa e tomar um banho. Bem, minha mãe aproveitou para ir às compras. Por isso, eu vou trabalhar. Mas sim, trabalha-se no carro. Eu tenho até um tripé hoje. E é uma coisa ruim. É que eu estou todo sujo. Tenho esta t-shirt velha de há muitos anos atrás. Ainda bem que a internet móvel em Portugal é super rápida. Sim, dá para nós trabalharmos aqui. Minha mãe comprou um gelado para mim. Vida noma digital no meu carro. Quando não se tem em Tailândia, é isso que se tem. Bem, pessoal, cheguei agora a casa e eu estou todo sujo. Por isso, eu agora vou tomar um banho. E tenho umas crianças a gritar lá fora. Até já. Confesso que eu estou exausto. Está muito calor aqui em Portugal. E aquele cinzento é a cor que eu escolhi. Porque eu me estou a basear no escritório de outra pessoa que eu tirei ideias pela internet. Vou-vos até mostrar. Esta aqui é a minha parede. A minha ideia é fazer assim, uma mesa ao comprido, de um lado ao outro, com alguns gaveteiros por baixo. Esta aqui, na realidade, foi a que eu gostei mais, mas eu não tenho tanto espaço para fazer isso. Este aqui foi um exemplo que eu curti para a sala, mas no caso a minha sala vai ter parede branca. Ah, foi exatamente este aqui. Como vocês veem, eu copiei mesmo a cor da parede. Escolhi três gaveteiros destes, um gaveteiro destes. Olhem, daqui está um bocadinho de tinta. Eu escolhi também a mesma cor de parede, como vocês conseguem ver aqui. A minha é relativamente mais escura, mas mal se nota. E a princípio eu vou colocar aqui uma prateleira branca, aqui outra prateleira branca. Eu estava até aqui a ver os sofás. Eu gosto deste aqui. Eu ainda não sei se em bege, se em cinzento. Na câmera ele parece mais escuro, mas ele é mais clarinho. Bem pessoal, este aqui hoje foi um vlog bem curto. Na realidade é mais um update do meu apartamento. Para quem não sabe, este aqui é o meu apartamento em Portugal, na cidade de Marinha Grande. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Se vocês gostaram, deixem um comentário, dêem um like. Se vocês são novos aqui, inscrevam-se no canal, eu vou dar mais updates também de como é que vai ficar o apartamento. A pouco e pouco. E é isso. Vemo-nos num próximo vlog da minha vida. E eu agora ganhei o hábito de dizer essa coisa, mas pronto. Posso ir? Podes. Já não está com vergonha? Não, mas estás com vergonha porque eu já acabei. Não sei se já. Eu desliguei isso. Já acabei, estou a brincar contigo.